Música Oi garotas, bem vindas ao meu canal Pra quem não me conhece, eu sou Tati Anuima Mas a gente que é íntimo e é chegado é Tati No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um porta acessório de pizza Isso mesmo não é de comer, é um porta acessório de verdade Pra vocês colocarem suas joias, suas maquiagens, o que vocês quiserem Cada detalhe, cada coisinha foi pensado com muito carinho Pra trazer exclusivamente aqui no canal pra vocês Espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem, clica aqui muito em gostei E caso você esteja novo aqui, clica no botão inscrever-se Para receber novos vídeos quando eu enviar Agora chega de papo e bora ouvir E a gente vai precisar de dois círculos de 23 cm Duas tiras de 5 cm E em um dos círculos a gente vai desenhar como se fosse um X E depois a gente vai recortar uns triângulos Seguindo essa marcação, agora deixando um centímetro menor Assim como vocês estão vendo E vamos recortar umas tiras de 4 cm Pra fazer a lateral da nossa caixinha Agora a gente vai pegar aquela tira de 5 cm E colar ali na marcação E vamos fazer a mesma coisa com a tira de 4 cm na caixinha E vamos fazer todas as caixinhas colando com bastante cola quente Até terminar e fazer em todas E ficou assim Agora eu peguei a fita e fui dando o acabamento ali nas bordas E fui pintando com tinta branca ali por dentro E a gente vai fazer a mesma coisa com as caixinhas Vai passar a fita e vai pintar com tinta branca Escolhi um papel camuça amarelo E fui ali dando o acabamento do lado de fora Encapando toda a minha caixinha Peguei o outro círculo E fui fazendo ali uns triângulos 4 triângulos E 4 bolinhas dentro em cada triângulo Encapei com papel camuça Depois eu peguei um pedaço de papelão E fui fazendo os rolinhos Colei com cola quente E colei esses rolinhos Ele tem 2 cm, tá certo? E com a nossa caixinha pronta A gente vai posicionar ela ali no lugarzinho certo E vamos passar cola quente Assim como se fosse um X Vamos centralizar cada rolinho em cada caixinha E vamos apertar ali bastante Vamos fazer um X ali Marcando cada caixa E vamos agora dar o acabamento Que é pintar A gente vai pintando ali Eu escolhi essa tinta laranja E agora vocês vão ver Música Bom, já na parte do recheio Eu escolhi fazer com biscuit Eu peguei ali, fiz um círculo E fui desenhando como se fosse um tomate Fui fazendo ali uns triângulos Deixei vazado Música E pintei com essa tinta vermelha E a mesma coisa a gente vai fazer Com os outros recheios E a gente vai fazer com o recheio Música 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 As bolinhas para servir como puxador E agora na parte do recheio E agora na parte de cima Eu fui passando cola em bastão E fui raspando E fui raspando esse giz de cera Para servir como se fosse orégano E a nossa caixinha já está pronta Meninas Você pode usar e abusar Colocando as suas coisas E olha só como ela ficou fofa Diria gostosa Não sei E é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aqui embaixo o seu comentário Para eu saber E isso me deixa bastante feliz Quando vocês comentam Quando vocês curtem Porque eu fico sabendo Que vocês gostaram do vídeo E procuro trazer mais vídeos Assim parecido com esse tema É Deixe seu gostei E também caso você seja novo aqui Se inscreva no canal Para receber todos os vídeos Quando eu enviar E é isso Também me sigam no meu Instagram Que é Tatiana Lima E agora Um beijo Um abraço Um cheiro Tchau E eu te espero no próximo vídeo Música Tchau